Olá, como vão? Tudo bem? Porto, Portugal, amanhecendo aí hoje em Porto, mais um dia aí. Seguindo aí com a série, informando aí todos que querem iniciar no setor eólico, que temos que ter todas as documentações. Eu falo documentações que são vistos, entrou no país ilegal, mas agora já está ilegal, está legal, perdão, e que é necessário, né, que todo o trâmite aqui rege também os trabalhos dentro da eólica aqui em Portugal, que é no país, e fora do país também. Então você pode ir para fora, outros países. Até a América do Sul, né, no caso aí o Brasil, por empresas contratadas por Portugal, né. Então é exigido todos os documentos, né, legais, dentro dos parâmetros legais de Portugal. Então tá. Tirando isso, se fala se precisa de irata. Inicialmente não. Ah, mas é bom? Sim, claro. Irata é uma das profissões, né, raças por corda mais elogiadas em todos os setores que trabalham com altura. Então conhecimento, é, dentro da parte de altura, você vai ter todo, domínio, né. Então, depois temos o BST, que é do G.W.O. Eu já falei no vídeo anterior a esse. Então, o G.W.O. é uma organização, né, pra ficar bem claro. Ah, eu vou fazer o curso G.W.O. Tá, você vai fazer na organização G.W.O. o curso BST ou BTT, ok? Então é isso. Outros cursos necessários? No momento inicial, não. Bom, os dois são fundamentais para a entrada no setor eólico, ok? Então, segue o plano, deixa o documento todo em dia. Você que é do Brasil ou de outro país, vem pra cá com os documentos todos em dias e depois faz os cursos aqui, né. Custo-benefício, o BST inicialmente e depois, se você precisar fazer o BTT, ou se puder fazer já, é bom. Mas pra quem tá com pouca grana, eles já contratam com o BST, tá, do G.W.O. E aí, se você tiver mais grana ainda, melhor seria se você tivesse o Pirata também, tá bom? Então é isso. Gente, o vídeo tá ficando muito longo e é só uma explicaçãozinha. É só que deu essa ideia aqui pra gente fazer esse vídeo andando e o dia tá maravilhoso, né. Tá um friozinho, mas tá gostoso, tá bom? Forte abraço, nunca desista do seu sonho, busque sempre o seu objetivo e vamos pras alturas. Vamos trabalhar no setor eólico, ok? Forte abraço aí, gente. Com Deus.